Hoje é dia de o lance na Copa relembrar o Mundial de 1994, aquele que o Brasil foi tetracampeão. Mas vamos ao nosso quis. Nas eliminatórias, que foi complicadíssima para o Brasil, um jogador quase não esteve presente na partida mais importante do Brasil, que foi a vitória contra o Uruguai, por causa de uma insubordinação. Teria sido ele Viola, Edmundo, Ronaldo ou Romário? Essa resposta é fácil, né? Romário. Ele tinha sido esquecido pelo Parreira das últimas convocações, por causa de uma insubordinação. Ele não gostou de ter sido reserva em um amistoso realizado em Porto Alegre. No final de 1992, ele saiu do Barcelona para jogar pela seleção e ficou no banco. Falou que não tinha nenhum motivo ele ter saído de Barcelona, por isso o Parreira esqueceu ele. Só foi convocar na partida contra o Uruguai, que era vencer ou vencer. Ainda bem, né? Que o Romário colocou o Brasil na Copa. A preparação para a Copa de 1994 começou com uma grande mudança. Saiu o Lazzarone e a CBF colocou um boleiro, o Falcão. Ele tinha se aposentado, já como jogador, e teve a sua primeira experiência como treinador. O Falcão acabou não dando muito certo. Ele ficou um ano, o Brasil não conseguiu uma boa campanha na Copa América de 1991, e ele acabou sendo sacado. Em seu lugar entrou o Parreira. Carlos Alberto Parreira, em sua segunda passagem pela seleção, depois de não ter feito grande coisa nos anos 80, ele chegou já com muito status, já tinha comandado equipes no exterior, seleções em Copas do Mundo, então ele entrou com uma unanimidade. O cara que deveria ser o nome certo para botar a seleção brasileira para fazer sucesso na Copa dos Estados Unidos. O problema é que o Brasil demorou a engrenar. E, principalmente, os resultados nas eliminatórias foram muito ruins. O Brasil teve um tropeço feio contra o Equador quando não jogou nada e perdeu para a Bolívia pela primeira vez na história com o Frango do Tafarel. E o Brasil também empatou com o Uruguai fora de casa. Aconteceu o seguinte, restavam três jogos, o Brasil tinha gasto, três partidas, o Brasil não ia para a Copa do Mundo. Para piorar, o Romário, que era o grande jogador do Brasil, não estava sendo convocado. Ele tinha tido um atrito com o Parreira, o Parreira estava esquecendo ele, convocando tudo que era atacante, menos o Romário. E o Brasil precisava das vitórias. Uma vitória contra o Equador na antepenúltima rodada em São Paulo, o Brasil não jogou bem, foi muito vaiado, quase não ganha aquela partida. Mas aí teve o jogo em Recife, que foi um jogo muito importante. Os jogadores receberam apoio enorme da população de Pernambuco, até hoje é lembrado, a população recebeu no aeroporto, fez festa durante a madrugada, apoiou demais durante os jogos. E aconteceu uma coisa que todos os jogadores resolveram entrar com as mãos dadas dentro do gramado na hora da apresentação para a partida. E isso se tornou a marca registrada daquela seleção, aquela união de seleção. E o Brasil venceu para o 6x0. Essa vitória deixou o Brasil a uma vitória, mas tinha que ganhar, do Uruguai no Rio de Janeiro. O que o Parreira fez? Finalmente convocou o Romário. A pressão foi muito grande, ele trouxe o Romário, e o Romário fez uma das maiores partidas da sua vida, Brasil 2x0, dois gols do Romário, e se classificou para a Copa do Mundo. E aí, vamos para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, todo o foco do Brasil era Romário e Bebeto. O Brasil tinha uma seleção razoável, para boa, muito esforçada, mas dois craques que eram os dois da frente. E o que o Parreira armou foi uma seleção muito lutadora na defesa, cheia de guerreiros, dando liberdade para os seus dois atacantes, e ver o que ia acontecer. O Romário, inclusive, não chegou na hora. Ele chegou um pouquinho depois do restante do grupo, ele levou a família, que ficou num hotel próximo, ou seja, teve umas certas regalias. Mas uma regalia que valeu a pena, que a gente pode perceber justamente nas partidas. A estreia foi contra a seleção da Rússia, o Brasil fez uma partida fraca, mas o Romário fez um gol e sofreu o pênalti que o Raio converteu. 2x0 em cima da Rússia. Depois veio o jogo contra Camarões. Mais uma vez, o Romário foi melhor em campo fazendo o gol, o Brasil venceu por 3x0. E aí, já estava classificado quando enfrentou a Suécia, um empate em 1x1. O Brasil classificado para as quartas de final, primeiro lugar no grupo, e a partida era contra os Estados Unidos, dia 4 de julho, feriado, principal feriado dos Estados Unidos, o Brasil enfrentando os anfitriões na casa deles. Os Estados Unidos deu muito trabalho. O Brasil temava e não conseguia fazer o seu gol. Mas o Brasil estava bem consistente. No segundo tempo, o Romário faz uma boa jogada, dá para o Bebeto, e o Bebeto faz o gol, o Brasil 1x0 na seleção dos Estados Unidos, e classificado. O gol famoso, aquele que o Bebeto, na hora que vai comemorar, diz que eu te amo para o Romário. E a gente sabe muito bem que Bebeto e Romário não se bicavam de jeito nenhum naquela época. O Brasil classificado e via um jogo complicado, que era contra a Holanda. A Holanda tinha uma boa equipe, longe de ser uma zebra naquele jogo, todo mundo achava que seria uma partida equilibrada. E o que aconteceu foi que essa, provavelmente, foi a partida mais dramática do Brasil. O Brasil começou muito bem, o Romário fez um golaço, o Bebeto fez o segundo gol, um gol muito famoso, que ele ficou embalando o Embala-Neném, porque o filho dele, o Matheus, que agora é jogador de futebol, joga na Europa, ele tinha acabado de nascer, 2x0 parecia tranquilo, né? Não, a Holanda empatou, 2x2. E a Holanda estava muito melhor em campo. Aí o que aconteceu foi que o Branco, já para o fim da partida, teve uma falta a seu favor. O Branco tem uma história muito legal. Ele foi convocado, e ninguém queria a sua convocação. Os laterais que todos imaginavam que seriam convocados, seriam o Leonardo e o Roberto Carlos, que estavam jogando bem, sendo convocados para a seleção brasileira. O próprio Roberto Carlos, que depois fez tanto sucesso. Mas só que o Parreira queria alguém mais experiente, tirou o Roberto Carlos e colocou o Branco. E o Branco era banco. Só que o Leonardo deu uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos, foi expulso na partida contra os Estados Unidos, pegou 4 jogos de suspensão. Ou seja, não jogaria mais a Copa, se o Brasil fosse para a final. Entrou o Branco. E o Branco, que já era meio velho, já estava meio fora de forma, fez uma boa partida, e uma cobrança de falta dele fez com que o Brasil vencesse por 3 a 2. O Branco, que era jogador do Fluminense, e o Brasil conseguiu ganhar por 3 a 2, indo para a semifinal da Copa. Na semifinal, a partida era contra a Suécia, Brasil muito favorito. E o que se viu em campo foi um dos maiores massacres da história das Copas. A Suécia jogou atrás o tempo inteiro, numa retranca a Luca. Teve um determinado momento da partida, que o Brasil tinha 30 chutes a gol contra nenhuma da Suécia. A Suécia conseguiu fazer um chute durante os 90 minutos, mas nada da bola entrar. Entrou no finalzinho, um cruzamento pela direita, que o Romário, baixinho, cabeceou no meio dos gigantes suecos da zaga e fez 1 a 0, colocando o Brasil na final. Aí veio a final que todos conhecem, né? Naqueles 45 graus de temperatura nos Estados Unidos, vamos lembrar que todos os jogos foram cedo nos Estados Unidos, jogaram meio dia, 3 da tarde, no verão americano, de 40 graus, né? O pessoal estava morrendo de calor nessa competição. E aí o que aconteceu? Na partida, o Brasil foi superior, mas a Itália, marcando muito bem, conseguiu segurar o placar em 0 a 0. Veio a prorrogação, o Brasil teve chances com o Romário, uma com o Bebeto. O Bebeto, incrível, o gol que ele perdeu, o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, vamos relembrar, o Brasil perdeu com o Márcio Santos, a Itália com o Baresi, e depois teve a bola isolada do Bajo, né? Que foi o suficiente para que o Brasil se agrasse campeão pela quarta vez da história da Copa do Mundo. A seleção brasileira da campeã em 94 foi Tafarel, goleiro do Regina, Jorginho, do bairro de Munique, Aldair da Roma, Márcio Santos, do Bordô, Branco, do Fluminense, Mauro Silva, volante do La Corunha, Dunga, volante que estava no Stuttgart da Alemanha, Mazinho do Palmeiras e Zinho também do Palmeiras, Bebeto, do La Corunha e Romário, do Barcelona. Então é isso, pessoal. Compartilhe, curta e não deixe de colocar o seu comentário aqui. Um grande abraço a todos.